CODE, COMUNICAR, DESIGN, EXADE, CAUDAS DA RAINHA GOST David Alexandre Guigno é licenciado em Ciências Políticas pelo Instituto d'Études Politiques de Bordeaux em Filosofia pela Universidade Paris X, atualmente doutorando em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, em 2011. Funda com a fotógrafa Patrícia Almeida a editora GOST para dar corpo a projetos editoriais e eventos programáticos. Enquanto o editor dedica o seu tempo à edição de novas publicações e à celebração de parcerias com coprodutores nacionais e internacionais. Obrigado, boa conferência! Pronto, vou tentar fazer uma apresentação da GOST enquanto editor, enquanto identidade editorial e depois vou passar a apresentar alguns projetos que nós realizámos. Pronto, como o texto estava a dizer, a GOST foi criada em 2011 e foi uma reunião dos meus interesses, enquanto programador cultural e da Patrícia Almeida, fotógrafa, também que foi professora aqui na ISAB. E desde 2011 nós publicámos cerca de 25 publicações, participámos em 17 férias internacionais, as publicações estão distribuídas numa rede de cerca de 30 livrarias especializadas no mundo inteiro. Em 18 cidades, em 18 cidades, 13 países da Europa, nos Estados Unidos, Brasil, Correio do Sul, Japão. E pronto, estou a fazer uma coisa muito sintética e depois vou explicar melhor as origens da editora. E as publicações também integram muitas vezes exposições de livros de artistas e integram também coleções de arte de instituições nacionais e internacionais. Pronto, isso é um bocadinho o guia de identidade da editora. O que vai me interessar agora mais é apresentar um bocadinho a origem de onde vem a editora, de quais são as motivações que fazem que nasce a editora. E aqui são basicamente três, quatro fatores que fazem nascer a editora. Há uma primeira... não sei se consigo ler um bocadinho... Há uma primeira... O primeiro fator é uma crise, uma espécie de questionamento, quer da minha parte, quer da parte da Patrícia, em relação às nossas atividades respectivas. Eu, enquanto programador cultural, ficava cada vez mais interessado em... Não tento apresentar espectáculos, não apresentar objetos artísticos, mas em mostrar os processos que chegam, que alimentam um trabalho artístico. Ou seja, mais mostrar a investigação artística, dar acesso ao público a essa investigação e não só ao resultado final dessa investigação. Na altura, trabalhava em Lisboa numa estrutura de programação, organizava muitas residências artísticas e o meu foco foi, cada vez mais, de tentar entrar numa relação mais discursiva com a apresentação dos espectáculos, com a apresentação de objetos artísticos. Do lado da Patrícia, acho que também estava a haver uma espécie de questionamento em relação à prática da fotografia. Ela não se reconhecia necessariamente no meio fotográfico, ela estava muito interessada também na relação que a fotografia tem com assuntos sociais, políticos e ideológicos. Ou seja, os vários usos que a fotografia tem e não só a parte, digamos, estética da fotografia. Pronto, isso em 2011 é um bocadinho o estado do espírito que nós estamos na altura de criar a editora. Ou seja, cada vez mais estamos interessados em criar ensaios, ensaios visuais, ensaios artísticos e não tanto objetos artísticos. Em 2011, também em Portugal, acontece a entrada da troika, ou seja, há um contexto social e político que é bastante forte e importante na origem da editora e que tem consequências diretas sobre as nossas condições de trabalho. Uma das condições em relação à Patrícia é o fato do mercado da arte já não estar muito em grande forma, digamos. Cada vez menos as instituições investam em arte, compram fotografias. Quando se faz uma exposição, há todo um gasto em relação à produção de peças que depois não têm saídas, não há compradores. Por isso também está a se questionar um bocadinho em relação com as galerias, em relação com o próprio dispositivo expositivo, com a exposição. Isso é da parte, digamos, das nossas condições de trabalho. Em relação a mim, enquanto programador, também existe cada vez mais dificuldade em encontrar fontes de financiamento. Existem cortes por parte do estado para financiar projetos de programação. E isso é um bocadinho o que está a acontecer ao nível macro. Pronto. Uma terceira preocupação que acontece também em 2011, nas nossas vidas, é o facto, e também acho que a crise tem a ver com isso, a crise social e a crise económica, é a vontade de nós nos relacionarmos mais com outras pessoas. Ou seja, tentar criar um trabalho mais em coloração e não tanto um trabalho individual. Eu acho que isso também foi uma coisa que aconteceu a vários níveis na vida artistica portuguesa, onde já não havia um espírito de competição entre artistas ou entre estruturas, mas havia mais um espírito de troca, um espírito de interesse recíproco, de saber como é que os outros faziam. E isso também ajudou bastante... Esta é a tradução do que estava antes, desculpa. A crise ajudou também a pensar de uma forma diferente o fazer da arte e, no nosso caso, também de tentar ir mais por soluções colaborativas e não tentar ficar sozinho no seu canto e produzir as suas peças. Isto era para ilustrar também a situação da crise dos cortes sociais, cortes financeiros. Perante isso, a relação com os outros tem a ver com o próprio nome da GOST. GOST quer dizer guest and host e a junção dessas duas palavras. Na origem vinha de um programa de residências que eu tinha organizado, onde tinha convidado cinco coletivos para apresentar as suas atividades. Eles tinham um espaço de um estúdio à disposição, tinham cinco quartos, tinham uma cozinha, tinham um espaço onde podiam... tinham um orçamento também, e a ideia era esses coletivos invadir ou ocupar uma estrutura, de forma que eu, enquanto host dessas pessoas, eu passo a ser o guest, porque eu não sabia o que é que eles iam fazer, não sabia o que é que eles iam programar. E, de repente, havia em si uma relação mais de circularidade entre quem convidava e quem era o hóspede. E essa relação, digamos, de circularidade das relações de trabalho é isso também que guardámos quando montámos a editora. Ou seja, a nossa ideia, quando começámos a pensar no editor, foi de trabalhar com outros e que não haja necessariamente uma relação piramidal entre o autor, o editor, o designer, o investigador, que isso tudo seja mais horizontal e que cada um, com as suas próprias intervenções, participe da criação do objeto que é o livro. Ou seja, de uma certa forma, o artista entrega a matéria-prima, o conteúdo, e depois o editor, com os seus colaboradores e com o próprio artista, tentámos encontrar uma forma possível para fazer que esse conteúdo seja o mais potencial possível. esse conteúdo. Essa forma mais colaborativa também foi o... Nós organizámos cinco encontros. O primeiro foi em 2011. O último foi em 2015, acho que foi. Era... Também tinha esse espírito de partilha, de tentar conhecer as experiências dos outros. Eram três dias de encontros, de debates, de workshops, de feira, também de livros. O principal interesse também era o lançamento do livro e também convidar pessoas a falar da sua própria prática através da edição. Mas aqui era... Quem estava convidado era um tipo de artigos visuais, fotógrafos, podiam ser designers, podiam ser um ilustrador, podiam ser um colecionador, ou seja, havia também uma grande riqueza no perfil dos convidados. E isso também, na altura, foi importante ouvir o que é que os outros estavam a falar. Ouvir como os outros estavam a pensar. E isso foi também um momento importante, na identidade da editora, que não se limita só a fazer livros, mas também a tentar criar um discurso sobre o que é que é uma publicação, sobre como publicar, como refletir o ato de publicar. E isso é o terceiro fator, digamos, que é essa vontade de colaborar com outros. Houve um quarto fator que tinha a ver mais com a atualidade internacional que estava a acontecer nessa altura, que era a criação cada vez mais de feras independentes, de edições. Este é a Offprint Londres, que começou em 2015, mas já a partir de 2007, 2008, começa a haver feras onde é possível encontrar novas editoras. Em Paris, tem a Offprint Paris, mas também em Madrid os livros mutantes, em Berlim, em Bruxelas, em Nova Iorque também, que é mais velho ainda. E aqui também existe, nessa altura, acho que por causa das novas tecnologias ligadas ao digital, à impressão digital, e à reapropriação de técnicas mais antigas, como a fotocópia, o riso, existem pessoas que conseguem publicar livros. já não é tão pesado, já não é tão caro, como era antigamente de ir à gráfica e imprimir em offset. É um processo mais leve, mais à mão dos artistas, e começa a haver assim uma produção mais importante de livros. Isso está muito evidente no mercado do livro da fotografia. Acho que o elemento criou esse novo movimento em direção ao livro de fotografia. Tem a ver com a publicação de um livro do Martin Parr e do Gary Badger, que é o Photobook History. Foi publicado em 2004. Eles apresentam livros da história da fotografia, livros de fotografia, a história dos livros de fotografia, e aqui também, de repente, toda a gente começa a reconhecer que um livro de fotografia pode ser considerado uma obra de arte, pode ser colecionável, são objetos de coleção que não funcionam assim tão caros como obras de arte, uma pintura, uma escultura. São mais acessíveis. Também são objetos historicamente muito criativos em termos de design, em termos de paginação, em termos de formato. E começa a haver, de repente, também uma certa consciencialização dessas pequenas editoras em relação ao livro de fotografia, que passou a ser, acho eu, mais estruturado em termos internacionais. tem uma rede muito expressiva de livrarias, de críticos, de jornais, de residências. Ou seja, o livro de fotografia, nos últimos dez anos, venceu um grande boom. E essas esferas também são muito o reflexo desse boom. Também isso, a aparição das novas pequenas editoras, passa muito para contestar um bocadinho o modelo antigo da editora clássica, que é uma... Ou seja, as novas editoras, de uma certa forma, são editores que muitas vezes estão dirigidas para os próprios artistas. Isso é um bocadinho artist one space, um bocadinho espécie de equivalente em si que existe, e que fica muito mais ligeira a gestão de uma editora pequena do que essas editoras melhores que existiam, e que quando se queria publicar um livro era preciso investir uma quantidade bastante importante de dinheiro. com essas novas editoras já existe muito mais flexibilidade. Pronto, esse é o contexto no qual a editora aparece. Eu acho que esse contexto é importante no sentido que deixa marcas, deixa traços na identidade do que é a ghost. também em relação ao contexto político, digamos, da entrada da troika em Portugal, do discurso que na altura não havia alternativa, do neoliberalismo, isso tudo foi uma... criou-se entre a realidade que nós estávamos a viver e o discurso que nós estávamos a receber, uma espécie de torção que também ajudou, acho, a pensar um desfazamento entre o discurso e o que é que nós estávamos a viver. ou seja, aqui também nasceu por parte da editora de nós uma vontade de contradizer o discurso ambiente com outro tipo de visualidade. E aqui a ideia do ensaio visual, de tentar fazer com a imagem pode ser uma forma também de propor uma nova forma de se relacionar com a realidade. Foi através dos vários usos que são feitos das imagens. Aqui são alguns estados, por exemplo, de recordes de jornais onde havia essa insistência sobre o medo, sobre a impossibilidade de fazer de outra forma. Ou seja, aqui acho que em termos de editores também tentámos descodificar e expor esse tipo de discurso e propor um outro discurso visual. Em termos também de editores, o que é que nós, essa ideia do ensaio visual e dos problemas que nós tínhamos na altura, em termos de resolver as dúvidas que nós tínhamos em relação às nossas práticas, o que se passou é que deslocarmos o foco mais no processo, na investigação, ou seja, a investigação que vai, que conduz ao resultado do livro que é mais importante que o próprio resultado, de certa forma, e o que é que vem depois do resultado, o resultado tem que existir na mesma, é importante, mas o que é que vem depois do resultado, pode ser também reinvestido, retrabalhado de outra forma, e aqui já estamos a pensar em, pode ser trabalhado em forma de vídeo, pode ser trabalhado em forma de instalação, pode ser trabalhado em forma de publicação, ou seja, é uma coisa que, é um processo que nunca para, e o resultado da publicação é sempre um estado dessa investigação, nunca é um objeto final ou acabado, eu acho que a ideia é sempre, a editor tenta sempre fazer passar essa mensagem que as publicações não são um fim em si, mas é uma forma, um estado de uma investigação. Ok. Agora vou apresentar alguns projetos, que têm a ver com essa... este é um fanzine, que foi publicado em 2012, tem a ver com, digamos, a ideia da crise, a ideia do... tentar... contropor um discurso ao discurso ambiente, isso foi feito na altura de uma manifestação, no dia 15 de outubro de 2011, na altura foi uma espécie de unificação de todos os movimentos ocupais ao nível global, havia os indignados na Espanha, havia o Occupy Wall Street, havia o Occupy em Londres, havia vários movimentos, e o 15 de outubro foi o dia, assim, que foi escolhido para ter uma convergência de manifestação. Houve uma manifestação, então, em Lisboa, onde o Parlamento foi, assim, mais ou menos cercado, com pessoas que fizeram, assim, à pressa os seus cartazes, e que foram manifestar em frente ao Parlamento. Não foi uma manifestação planeada por os candidatos, foi uma coisa mais espontânea, digamos, de pessoas. E, depois, o que é que aconteceu? No fim da manifestação, começaram as pessoas a deixar os cartazes ali à volta do Parlamento, da Assembleia, e nós fotografámos os vestígios, digamos, da manifestação, e todas essas palavras estavam ali instaladas à volta do Parlamento, quase à espera que vêm os deputados do dia seguinte, estavam ali num silêncio, havia, de repente, depois da multidão, depois dos gritos, eram, assim, os vestígios desses gritos. e isso é uma coisa também que, na altura, pensámos, que era o facto de viver esse período, era importante começar a criar documentos que podiam documentar esse período para o futuro, ou seja, deixar a ideia mesmo de tentar criar uma arqueologia para o futuro. e isso é um bocadinho o caso. Nós fizemos, assim, um espécie de levantamento do que é que existia de cartazes. Isso também foi uma coisa importante, porque, quando vamos nas férias internacionais, na altura, ninguém sabia o que se passava em Portugal, e era uma forma, também, de falar com as pessoas sobre essa política de austeridade, que, na altura, ninguém tinha consciência. Depois, com essa fanzina, nós fizemos também um cartaz, um cartaz que vem de um objeto que se pode encontrar nas lojas de souvenir, em Portugal, e nós pensámos que era um objeto interessante, porque, ao mesmo tempo, era um brinquedo, era uma coisinha ofensiva, mas, ao mesmo tempo, era uma arma, e que era uma espécie de simbologia de Portugal, nessa altura, de chamar a revolta e, ao mesmo tempo, estar em si numa coisa um bocadinho sem grande perigo, de uma certa forma. Depois, quando vem a Angela Merkel, a Angela Merkel fez uma visita a Portugal, em si, a Rolantago, e foi só uma noite e voltou para a Alemanha no dia seguinte, nós colámos os cartazes na cidade de Lisboa, e foi, assim, uma espécie de maneira de fazer o lançamento da publicação. Esta publicação não tem nome, não está assinada, era uma coisa mais anonima, mais deixada pelas pessoas, também não tem uma tiragem limitada, é uma coisa ilimitada, quando alguém quer fazer mais uns exemplares em casa, em casa não, mas faz mais alguns exemplares. E, o que eu posso dizer mais? É mais ou menos isso. Depois, é isso que eu estava a dizer há pouco, essa série foi o objeto de uma exposição, no ano passado, na Bienal da Vila Franca de Xira, onde foi exposto, assim, as fotografias foram impressas e coladas em placas de madeira, e fizemos, assim, uma instalação de uma sala, com essas cartazes, assim, um bocadinho arrumadas, como se fosse um bocadinho um monumento com essas coisas deixadas à volta. Este cartaz também deu-nos uma ideia de fazer um... de convidar vários artistas na Europa para criar o seu próprio cartaz. A ideia foi de convidar artistas que eram fotografos, designers, performers, artistas visuais, e a ideia era tentar que eles proponham o objeto de protesto. Como havia nos anos 70 canções de protesto, a nossa ideia foi mais de convidar pessoas para propor o objeto de protesto. cada um desses objetos tem uma história atrás. Quando é apresentado em exposição, existe um programa que descreve a história que se esconde atrás de cada uma dessas imagens. A ideia também era expor esse projeto, e foi exposto em várias cidades, em Atenas, Paris, Bruxelas, Berlim, Lisboa, em várias cidades, em França e Portugal. E a ideia era sempre, se havia uma estrutura interessada, nós enrolávamos os 21 cartazes dentro de um tubo e enviámos por correio, e a pessoa recebia a exposição e fazia a instalação da exposição lá no local. em Portugal. Isso foi uma forma também, digamos, de... Isso foi em Santiago de Compostela, isso foi em Lisboa. Isso também foi uma forma também de ampliar, digamos, o nosso assunto para o tema da Europa. e também tentar perceber um bocadinho como os artistas se posicionavam em relação a esse projeto europeu, que foi durante muitos anos apresentado como uma grande esperança, como uma forma de reconstruir o destino dos cidadãos e renovar a política. e na altura, em 2011, 2012, 2013, a Europa já estava muito... estava mais do lado de quem organizava a austeridade do que quem tentava ajudar. Esse projeto foi seguido, assim, entre 2013 e 2015. Isso também é uma forma de apresentar o editor como uma esposa de curadoria. O que nós fizemos, isso é o Cartazes de Portugal, que é a galeria de arte embolante que pintou pedras da calçada com algumas das palavras que nós, na altura, se ouviam no discurso político. E esse é um projeto de edição, de publicação, ligado ao Cartazes. É um projeto também de curadoria da própria editora. e pesar de que acidental existe depois como um corpo, E regardez também o bota que eles estão dedicado pela humanidade, E oi, na altura deles, oi. Oi, na altura quem é a certeza de que nós dizem maus. Seguindo nessa linha, este é um projeto que vem de um trabalho da Patricia, chama-se My Life is Going to Change. Uma parte das imagens foi realizada aqui com alunos da ISAD, que são essas pessoas que nós estamos a ver, que estão a fazer reconstituições de imagens de imprensa com homens políticos. As mulheres não são necessariamente mulheres, as homens não são necessariamente homens, no sentido de que esta pessoa está a fazer um gesto de José Socrates. Há aqui uma espécie de metafora também de tentar passar os gestos políticos para uma nova geração, para fazer com que o gesto político se desfaz dos seus protagonistas habituais. Para além do facto de ser um exercício prático para os alunos de tentar reconstituir o ângulo de visão, o ângulo da máquina, a iluminação, ou seja, de criar uma encenação fotográfica, a iluminação e a iluminação. Esse projeto foi também usado, nesta forma, para uma exposição, que foi no European Photo Exhibition Award, onde essas imagens coabitam com estados de artigos de jornais, ou então com slogans que podiam vir durante as manifestações, ou então slogans de partidos políticos, slogans usados nas campanhas dos partidos políticos. Isso é a publicação. Esta é a instalação que foi feita na altura dessa exposição do Prêmio Europeu, e a publicação estava disponibilizada no chão, e o público podia assim recolher a publicação e criar o seu próprio jornal, a própria publicação. Isso vai, então, no seguimento um bocadinho desses projetos que estou aqui agora a apresentar, que têm um lado mais político, digamos. O projeto que vai fechar, de certa forma, essa reflexão sobre a imagem sobre a relação da imagem, o uso da imagem fotográfica em jornais, a forma como a política transmite uma mensagem através da imagem, ou a ideologia se escreve na imagem. vai chegar a esse momento de um livro que nós fizemos em 2015, que é o Uma Viva a Changer. E aqui, esse livro vai reunir todos os artigos que nós tínhamos recolhido desde 2011 na imprensa nacional e internacional sobre a atualidade política, económica e social. 2011, 2013, o período da Troika, mas também da Primeira Vera Árabe, dos mutins na Inglaterra, da central nuclear Fukushima, que exploda, da Líbia, do Kadhafi que é assassinado. Pronto. Esse período é muito rico em termos históricos. E decidimos confrontar essa realidade com a vida de uma família portuguesa, nossa, durante o mesmo período. Ou seja, a recolha de fotografias de imprensa e, de um lado e do outro, imagens do nosso álbum de família. O título, Uma Viva a Changer, quer sublinhar duas coisas. Primeiro que a ideia de crise, a ideia de crise no sentido que as nossas vidas vão mudar. Vai haver um antes e vai haver um depois. E a ideia que essa mudança é inevitável. Também tem um lado em si um bocadinho slogan político. A cada vez que há um partido político que se apresente nas eleições, que está na oposição, está sempre a propor a mudança e quando está no poder, pronto. Já é o outro partido que vai propor a mudança nas próximas eleições. É uma espécie de estereotipo do slogan, que está um bocadinho desvitalizado através do marketing político. aqui também vai se inscrever nessa relação de um estudo, uma investigação sobre a relação entre a imagem e a legenda. O interesse também, de vez em quando, é que a própria vida, o próprio álbum de família vai colidir com a atualidade política. Há imagens de nós a passear numa manifestação, por exemplo. Existem também imagens de residências onde estamos a trabalhar sobre o projeto de uma Viva Xangé em residência na ZDB, por exemplo. Ou seja, o próprio processo do livro está inscrito no livro. e acaba assim com o chinês aí para a Lua, para o espaço. Se calhar vou apresentar um vídeo sobre isso. Também é bom ouvir um bocadinho o ambiente na altura do que se falava. Ops. É um vídeo curto, pequeno, de 5 minutos. . . . . Amém! Vai ser difícil, mas vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Diogo, boa tarde. Onde é que está a Troika nesta altura? Mantém-se no Ministério das Finanças? Estas reuniões são mantidas em segredo, portanto não se sabe bem onde é que estão a acontecer estas reuniões. Os europeus, como o FMI, não poderão enviar a 6ª pedaço do programa de ajuda à Grécia que quando a Grécia terá adotado o conjunto do paquete do 27 de outubro e que toda incertidão sobre o início do referéndum terá sido levantada. O FMI, o FMI, o FMI, o FMI! O FMI, o FMI, o FMI, o FMI, o FMI, o FMI! Eu sempre veni em favor de ter a IMF em conta disso, porque eles têm experiência com países que estão tendo dificuldade de se tornar à volta de volta. Quando os turistas deveriam ir à Grécia, o país simplesmente deve ser competitivo em esta área particular. Eles têm de fazer ofertas que são comparáveis com os outros países que fazem na região. E é muito bom, obviamente. Sacrificações têm de ser feitas, mas eu acho que essas são necessárias que têm de ser feitas. Eu acho que não foi fácil para ninguém que impôs essas medidas. Mas essas, eu acho, foram feitas no background da grande experiência que a IMF tem, com grande expertise. Então, eu não tenho dúvida que as medidas que são escolhidas são as apropriadas e as melhores. Obrigada. Estar desempregado não pode ser, para muita gente, como é ainda hoje em Portugal, um sinal negativo. tem de representar também uma oportunidade para mudar de vida. O que eu digo para todos que estão assistindo a essa economia, é como um sinal negativo. Se você só espera e espera, pensando que isso vai sair, é como um cancer, vai crescer e vai ser tão tão tarde. O que eu vou dizer para todos que estão assistindo a essa economia, agora, 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 para o desejo de pensar que o governo vai ser tudo para fazer. O governo não governam o mundo, o governo governam o mundo. O governo governam o mundo, o governo governam o mundo. Esta história de segurança social de tirar os pobres para dar aos ricos é o maior abuso que eu encontro nos dias do tempo de Charles Dickens. o governo governam o mundo, o governo governam o mundo, o governo governam o mundo. O governo governam as políticas, O que o governo deve obter o governo do governo? E o dinheiro deve ser laundido por os países do Cayman e Londres para obter o governo do governo. Este movimento não é sobre a destruição do governo. Este movimento não é sobre a destruição do governo. É sobre a construção do governo. É sobre a construção do governo. É sobre a construção do governo do governo do governo do governo do governo. Os estadunidenses. Estumados dos estados. Obrigado. Bem-vindos a todos os convidados e amigos estrangeiros que têm viajado de fora. A gente tem que cantar na altura uma canção dos Daft Punk, que ele não sabe ainda muito bem falar inglês, por isso está a inventar palavras no meio. Esse projeto então demorou quase cinco anos a montar, três anos foram dedicados a recolher o material, as fotografias de imprensa, mais as fotografias do álbum de família. Também nesses cinco anos fizemos vários projetos com o mesmo material, não foi só dedicado a esse projeto. E um dos problemas mais difíceis que nós tínhamos na altura para montar o livro era a diversidade das imagens. Havia imagens a preto e branco, com pouca definição, vinha dos jornais. Havia imagens a cores digitais com mais definição. Havia muita diversidade nessas fontes e era muito complicado juntar essas imagens entre elas. A solução que nós encontramos foi criar uma espécie de ficção e a ficção é uma espécie de história. Olha, esse livro existe um original, uma matriz, que é feito por duas crianças. Esse é o Gaspar, o melhor amigo do Gustavo, e vamos fazer um álbum de família que misture imagens da família com imagens políticas para esses dois rapazes, duas crianças, que daqui a alguns anos, em 2030, vão poder ter esse documento da sua vida, da vida deles. Nessa altura, não se estavam a perceber muito bem o que estava a acontecer, mas daqui a algum tempo, se calhar, vão gostar de ter esse documento. E isso foi um bocadinho a ficção que nós encontramos, criar uma cápsula temporal. E depois, a partir desse, fizemos esse álbum de família, damos ao Gaspar, damos ao Gustavo, e o que é que fizemos? É reproduzimos esse documento, fizemos fotografias desse documento, passamos tudo a preto e branco, de forma a uniformizar as diferenças de imagens. E a ficção foi assim, criar um facsimil, mais ou menos, que tem uma diferença enorme, que são duas duplas páginas, não é? São quatro imagens por duplas páginas, quando o original só tem uma dupla. E a ideia foi assim, criar quase no leitor uma ideia que esse livro existe para além do livro que ele tem na mão, existe um original, existe uma matriz que vai ser ativada daqui a alguns anos para essas crianças. E o que é que nós fizemos? É partilhar com os outros, criar o objeto público, que é esse objeto que nós depois distribuímos. Mas existe um outro que pertence à esfera privada, que tem a ver com as nossas vidas. Pronto, isso foi um bocadinho a ficção que nós encontramos e que traduzimos também em termos técnicos, porque fizemos os álbuns para dar às crianças e depois realizámos tecnicamente essa ficção. Depois, essa ficção também, de repente, essa forma que encontramos de quatro imagens, permitiu criar uma coisa que não estávamos à espera, que é também criar relações entre quatro imagens, em vez de criar relações entre duas imagens. Criou uma relação mais cinemática, mais de movimento, mais de uma sequência que está a passar no vídeo, onde as imagens são todas coladas uma atrás da outra. Criou uma coisa mais de sequência, de linha. e também, assim, permitiu criar um jogo entre quatro imagens e estar juntos, por causa de uma temática comum, por causa de uma forma, por causa de um entonto, ou de criar associações entre duas imagens na extremidade e duas imagens aqui no centro. Há várias possibilidades, muito mais possibilidades do que eu sou com duas imagens. e, por exemplo, o jogo, eu posso jogar melhor com isso. Pronto, não sei se querem parar aqui, eu tenho mais coisas, mas... Vamos aqui? Ok. Obrigado. Questões? Olá, David. Obrigado pela tua apresentação. Obrigado. Sendo que tanto material daquilo que vocês coligiram ao longo dos anos, que foi transformado em livros, em fanzines, em outros materiais, sendo que muito desse material é resultante de outro tanto material que foi respigado, que foi apanhado aqui e ali, qual é o momento certo para ti? Como é que ocorre o momento em que de repente percebes que se vai iniciar um projeto? Qual é o momento em que ele acaba? Quando é que se acaba o livro? Quando é que de repente chegas a um ponto onde dizes, ok, temos um objeto, vamos avançar, vamos editá-lo, vamos levá-lo avante, vamos fazer dele um objeto? Como é que isto acontece? Ok. Penso que há dois casos. Há um caso onde existe um projeto que já tem uma série de imagens definidas, há um artista com o qual nós queremos trabalhar e ele vem com um projeto e já tem a série de imagens definida, e depois vamos trabalhar dentro desse universo, vamos escolher, vamos… pronto, isso é um caso. Neste caso é mais difícil porque é um projeto que vai no tempo. e eu acho que aqui foi o limite, quase a sanidade com a qual tu consegues… são milhares de imagens e certamente já tu não consegues fazer o… a tua cabeça não é suficientemente grande para ter em mente todas as imagens que existem e a porem as relações. Vais ter que… já não aguentes mais, é quase uma… é uma saturação. Sobretudo hoje em dia com as imagens digitais que nós produzimos, isso é infinito. E aqui é mesmo uma coisa quase corporal, já chega, já não aguente mais, acho que é um limite quase físico. E já agora uma última pergunta. Tendo tu este projeto nas mãos, eu tenho conhecimento dele há muitos anos e sei como é que funciona. Só uma ou duas palavras acerca da forma como consegues fazer chegar às pessoas. Como é que consegues chegar às pessoas enquanto a presença que fazes da Ghost em feiras, como é que… como é que fazes chegar às livrarias, como é que se funciona? Esse projeto… Sim. O Ghost. Em relação aos livros da Ghost, as esferas são essenciais para encontrar parceiros, livrarias… e depois é evidente que as livrarias que aceitam esse tipo de publicação, que são um bocadinho fora do formato, fora de… não são em si tentas. Isso há… existem duas, três em grandes cidades, uma em uma cidade mais pequena. Isso é relativamente fácil de identificar e a ideia é, pronto, contactar e representar a editora e ver se eles estão interessados em receber. Depois, em relação a esse tipo de objeto, isso é uma coisa muito… não sou qualquer objeto da Ghost. A relação com o público nas feiras é muito engraçada, porque é o único momento que enquanto editor nós estamos em contato com quem compra os livros. Normalmente é a livraria que está em contato com o comprador. E nas feiras temos todo… temos o tempo disponível para explicar um bocadinho a história. Se nós estamos a ver que a pessoa está a ficar um bocadinho mais do que 20 segundos ou 30 segundos, já começámos a falar com ela e a explicar, a dar algumas pistas e, pouco a pouco, estamos a estabelecer uma relação com a pessoa e já é uma forma de contar a história que está atrás do livro. E isso faz, em função, um bocadinho do… cada vez mais as feiras são… as pessoas têm imensos livros, têm centenas de livros para ver e muitas vezes passam nem dois segundos assim a ver um livro e… e depois vão-se embora. Quando existe um bocadinho mais, então aqui começámos a entrar em contato e explicar as coisas. mas é evidente que o tipo de publicação que nós temos muitas vezes é necessário explicar um bocadinho, é necessário passar um bocadinho de tempo e estar em contato com as pessoas… Fazer um reforço de sentido. Hã? Fazer um reforço do sentido do projeto. Sim, porque eu acho que o objeto consegue viver em termos visuais, estéticos, tem autonomia, mas nós estamos sempre à espera de encontrar o comprador que vai se identificar mais ou vai criar uma relação mais afetiva com o conteúdo. Obrigado, David. Não há mais questões? Não? Acho que… podemos acabar. Obrigado. Obrigado por assistir! Aplausos Aplausos rejoice Aplausos Gr avisada Aplausos Jornada Cronada Ataca O ensino Aplausos 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 Kod Comunicar Design Exa de caudas da rainha